Bem-vindos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Cinco cenas incríveis de todo mundo olheu o Chris. Lá do canal Cronosfera Cinema, esse vídeo também foi sugerido lá na Twitch. O pessoal pediu através do sorteio e eu estarei vindo com vocês com o maior prazer agora o vídeo do meu irmão, o camarada Guto, que ele estava falando nessa série que eu também gosto. Eu assisti todas praticamente os episódios. Vamos ver quais serão que ele vai mostrar aí para a gente ver, beleza? Com certeza! Então não vai deixando seu like bem esperto para ajudar o Negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Reites, a poderosa Black Shark está aqui. Para vocês beijarem à vontade e continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E vocês já sabem, o esquema do canal vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu! Depois de tanto tempo, depois de tanto tempo, depois de tanto tempo, chegou, chegou, chegou! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Cabelo tá maneiro, hein? Finalmente, todo mundo pede. Todo mundo deu, Cris. Vamos falar sobre cenas inesquecíveis de uma das melhores, ou da melhor, série da existência do mundo para todos sempre, depois da vinheta. Bora, vinheta. Todo mundo deu, Cris. É uma série extremamente nostálgica e não consigo pensar em nenhum brasileiro, principalmente, que não goste disso aqui. Se a pessoa não gosta de Todo mundo deu, Cris, você já questione o caráter dela. Július é seu nome real? Ah, vai ver o assassino do Rio Verde? O caráter, toda a sua história de vida, tudo que ela pode falar para você, pode ser mentira, porque é impossível, é impossível. Por isso, vamos lembrar de alguns momentos da série aqui, momentos simplesmente marcantes que não saem da nossa cabeça e você lembra todos os dias. O primeiro deles temos ali no episódio de roubar correntes. Estava rolando uma onda ali em Bad Stike e todo mundo roubava corrente de ouro e estava acontecendo justamente isso na frente do Cris, que foi lá e alertou a pessoa que seria roubada e por isso virou alvo do mal. Desculpa, não sabia, foi reflexo. Desculpa, não adianta, você fez. Agora adivinha, você deve uma corrente de ouro para o mal. E ele passa o episódio inteiro correndo do cara, fugindo de um canto para o outro, porque ele estava devendo uma corrente para ele. Ele decidiu que estava devendo uma corrente para ele, ele estava devendo, simplesmente. E chegamos no confronto final, quando o Cris finalmente vai olhar ele de frente e falar que não deve nada e as coisas complicam um pouco, porque o cara é gigante, forte e poderoso. Você acha que eu estou brincando com você, não é? Mas, sem que o Cris soubesse, ele tinha uma carta surpresa na manga, que é o próprio O próprio pai. E eu gosto muito dessa cena. Essa parte é maneira. O momento inicial, eu acho que eu gosto mais até do que o momento que todo mundo fala, que é, o Júlio simplesmente pega e fala, ah não, se isso ia acontecer, você não vai para a cadeia. Eu vou para a cadeia. Eu gosto tanto desse momento. Então eu devia ter medo porque você trouxe o seu pai? Não, você devia ter medo porque se encostar um dedo no meu filho, você não vai para a cadeia. Eu vou para a cadeia. Isso aí com todas as sequências, né, das ameaças do Júlio. Para o Malvo, quando você estiver no chuveiro, eu vou estar lá. Achou que eu estava brincando? Eu vou estar lá. Achou que eu estava brincando? Até mesmo nos seus sonhos. Eu vou estar lá. Senhor Malvo, está livre. Está arquivado. O que eu te falei, cara? Achou que eu estava brincando? Cena simplesmente maravilhosa. Maravilhosa, eu acho que é facilmente uma das mais, ou a mais, lembrada e conhecida da série inteira. Maravilhosa. Júlio, esse personagem é incrível, hein, querido? Melhor. Está tudo bem. Vai ficar tudo bem. Sorte sua que eu não conheço meu pai. Uma coisa que a série é repleta, por mais que existam pessoas loucas no mundo que digam que não, é de discussões sociais, principalmente de cunho racial. E temos, em todos os episódios, todas as cenas, mas uma das mais marcantes ali é quando houve um crime e tinha ali o testemunhante do crime. Nem existe essa palavra, mas testemunhante é uma palavra interessante, bonita, que estava contando para o policial sobre a pessoa que cometeu esse tal delito. Olha o que a testemunha disse. Ele era um homem negro, de pele e chocolate, cerca de dois metros de altura, pesava mais de cem quilos. É, ele era negro, pele e chocolate, tinha um sapato 44, não sei o que, ele vai dando todos os detalhes possíveis que ele se lembrasse. E o que o policial entende? Estava usando um uniforme de escoteiro com boina amarela. Ele usava calças escuras e sapatos pretos, tamanho 44. É, onde tinha um sinal na mão. O cara sabe até o tamanho do sapato do cara. e vários detalhes para que pudesse ser encontrada a pessoa que fez essa atrocidade, essa criminalidade. Com todos os detalhes, com várias inscrições possíveis para você conseguir encontrar uma Fazer trabalho o policial digno, né? E o policial ouviu bastante, ouviu bastante. Foi isso que o Cana Duro ouviu. Ele era negro e negro, negro, negro e negro, negro, muito negro mesmo. E essa é uma cena extremamente lembrada, extremamente comentada e acudiu o tanto de coisas que estão agregadas de discussão racial nisso aqui e uma piada simplesmente pontual ali no negócio. Que é simplesmente o policial, além de não ter ouvido nada e ficou frisando no ponto de que o cara era negro e era isso. E usava negro e bancava muito negro e aqui também negro e andava negro. Tem o outro lado disso, que ele simplesmente vai encontrar qualquer negro da rua e vai achar que foi a pessoa que fez o crime. Logo, todos os negros, principalmente da série, todo aquele contexto ali, são suspeitos. E são criminosos instantaneamente do ponto de vista do policial. Então essa é uma discussão extremamente relevante que está colocada ali, como sempre, de maneira rápida, nem tão sutil. Na verdade, é bem sutil, jogada na sua cara e bem feita. Assim como todo o restante. Cris é perfeito, Cris é perfeito, perfeito, perfeito. Tem uma testemunha e você corresponde ao perfil, biscoitão. Eu podia só ter 13 anos, mas já sabia como o preconceito funcionava. Um outro momento ali, que é de rachar de rir, porque os personagens também estão dando risada e você não consegue segurar junto, é quando o Cris consegue um par para o baile. A senhorita Morello meio que encontrou um par para o Cris e eles estão destinados a ir para o baile, vão para o baile. E aí o Cris chega em casa para contar para a família, né? Vou com uma garota no baile de boa de venda. Uma garota? Qual é o problema dela? Nenhum. E ele vai pela base ali, ele não tinha a base, ele diz, não, vou para o baile, não sei o quê. Aí eles começam a discutir sobre todas as possibilidades de problemas que a pessoa pode ter para ir no baile com o Cris. Eu sabia que ela tinha problema, ela é retardada. E eles estão sempre dando ali, comendo pelas beiradas, sempre rodopiando ali, para não simplesmente aceitar que o Cris pode ir no baile com uma pessoa completamente normal e que não tenha nada das coisas que eles consideram como defeitos ali na mesa. Mas tem níveis diferentes. Ela pode ser bobona, imbecil, idiota ou uma cretina. Os bobões têm o QI mais alto dos mentalmente retardados. Então você pode não notar se ela tiver algum problema. E é nesse momento em que todo mundo racha de dar risada. O primeiro momento dessa cena, o primeiro momento da risada, eu não consigo segurar, que é a Rochelle cuspindo a água. O que é tão difícil acreditar que eu vou ao baile com uma garota perfeitamente normal e legal? E a risada vai durando, 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 quase um minuto dos personagens enlouquecidos se batendo pela cozinha, cuspindo nas coisas, batendo, gritando. Cara, muita sacanagem. Enquanto o Cris está lá, solitário, sentado na mesa, triste e desolado. Meu Deus. Coitado, mano. Terminado? Outro momento de um dos episódios que eu mais gosto de Cris inteiro é do episódio do cartão de crédito, em que chegou uma fatura em casa e a Rochelle não entendeu do que era aquela fatura. O cartão que estava aumentando o limite. Para descobrir a verdade sobre o cartão de crédito do meu pai, a minha mãe foi direto à fonte. As amigas dela. Cartão de crédito? É. E você não sabia nada disso? Não sabia. E eles não tinham cartão de crédito. E ela passa o episódio inteiro, comendo pelas beiradas, tentando descobrir por que o Julius tem um cartão de crédito. O plot foi maneiro. Pena que não temos um cartão. Eu não vou arrumar um cartão de crédito para a gente comprar ingressos para um show. Então não quer um cartão de crédito? É isso aí. E ele sempre evitando, sempre saindo ali, dando um jeitinho. E aí tem o confronto final da Rochelle, direto com ele, para descobrir qual é a da parada. Porque ela estava achando que ele tinha uma outra família. Uma outra família branca. Tienes que comer tudo. Ali tienes 46 centavos de arroz e feijão. Não te preocupes, meu amor. Eu vou pagar com cartão de crédito, não é? Ah, bueno. Bueno? E tem alguns momentos muito específicos ali, que eu gosto muito, como o Eu Sou Batman, né? Quando a Rochelle pega e fala que ele simplesmente poderia ser o Batman, já que ela não conhece nem sabe mais nada de quem o Julius é. Pelo que eu sei, você podia ser o próprio Batman. Eu não sou Batman. Eu sou Batman. Caraca. Você não suporta a verdade. E essa frase maravilhosa. Eu preciso saber toda a verdade. Você não suporta a verdade. E o resultado final do negócio. Porque o Julius enrolou o episódio inteiro, ninguém sabia por que ele tinha um cartão de crédito, o que ele tinha comprado, afinal de contas, tantos anos atrás, que manteve tudo isso no segredo. E... Bom. O que foi que você comprou de tão importante que eu tive que esperar 15 anos para saber o que foi? Sua aliança. É um negócio que quebra a Rochelle completamente. Na moral. Eu estava assistindo porque eu não esperava isso, não imaginava. E é incrível. Muito bem construído durante o episódio inteiro. Eu devia ter contado. Isso é o que ele queria dizer de verdade. Peguei. Você está errada, está errada, está errada, está errada, está errada. E para a gente encerrar aqui, faremos outros vídeos aqui. Já deixou bem claro, já vai deixando nos comentários outras cenas que vocês gostam, outros episódios que vocês gostam, várias outras coisas que vocês querem que sejam comentadas aqui de Cris por si só. É uma série que eu gosto muito, sempre muitos episódios de ponta a ponta. Mas vamos para o primeiro episódio, se eu bem me lembro, isso acontece no primeiro episódio, que é um momento mais pensativo e calmo. Que é quando o Cris volta para casa, ele precisa acordar o pai dele para ele ir para o segundo emprego, porque ele trabalha de noite, trabalha de manhã também, aí tem toda a mudança de turno, etc. E tem a despedida ali do próprio Julius, que ele fala para o Cris que vê ele amanhã. E a conclusão do Cris Rock de que aquela era a forma do Julius dizer eu te amo, voltar para casa todos os dias, voltar ali numa situação em que 90% do bairro simplesmente não tinha pai, não tinha uma pessoa que fosse voltar e ser responsável por eles. Dizer eu te amo não fazia o gênero do papai. Ele era um dos quatro pais do quarteirão. E é um momento muito incrível, assim, de construção, de conclusão para aquilo. É uma conclusão muito interessante, muito pequena, que foi extremamente importante para a minha vida, quando era mais jovem, de perceber que essas palavras podem ser ditas de outras maneiras. Não necessariamente precisa ser verbalizado da forma do eu te amo, romantizado, do jeito que a gente conhece, mas as ações e os gestos podem dizer muito mais. E essa é uma coisa que eu levei para a minha vida o tempo inteiro e, com certeza, foi muito, muito importante. Vejo você de manhã. Queria dizer que ele ia voltar para casa. Voltar para casa era o jeito dele dizer eu te amo. Novamente, deixem nos comentários outras cenas, outros momentos que todo mundo deu o Cris. Agora que eu re-assistir os episódios de Cris para fazer isso aqui, estou no hype, quero re-assistir de novo. O Maluco no Pedaço, então já esperem mais vídeos sobre eles também. E é isso. Abraço a todos vocês. E se você nunca assistiu nenhuma dessas duas séries, você é criminoso. Só isso. Não vou nem falar para você assistir, porque você já sabe que você tem. Estou dizendo, informando o crime que você cometeu. Vou dar tchau, Dão. Tem que ser preso. Se bem que tem gente que assistiu. Um pico ainda. Para quem não assistiu... Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro deste canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto, mitos. Um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. É isso aí, mitos. Esse daí foi o meu irmão, camarada Guto. E antes que vocês me perguntem, ele não é meu irmão de verdade, né? Porque tem gente que já me perguntou isso várias vezes. Não, ele não é meu irmão. Eu só falo no modo de dizer, né? 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 Mas muito maneiro, cara, essa série. Todos os episódios que ele mostrou aí é muito bom, muito legal, muito engraçado. E esse último aqui, na verdade, o primeiro episódio realmente é uma coisa a se pensar. Que, mano, tem aqueles momentos engraçados pra caraca, né? Que ele fez ali pra chocar mesmo as pessoas com a questão, principalmente das piadas raciais, assim, dos negros e tal. Senhorita Morelli, então, quem diga, né? Mas, mano, tem uns momentos ali de sentimentos, assim, que eu acho muito maneiro. Eu tenho aqui, inclusive, essa parte aí final que eu achei maneiro também. Bom, é isso, mis, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá bom? Deixem nos comentários outros vídeos do Cronosfera Cinema, do Cronosfera Normal ou de outros canais que vocês querem que eu assista com vocês, tá bom? Aqui, se tiver mais like-ups, é aquele negócio que eu tô fazendo e pegando pra poder assistir com vocês lá na Twitch primeiro e depois eu trago pra cá, para o YouTube, beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado a todos. Se cuidem. Até a próxima. E valeu.